Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alves e vim trazer um videozinho bem interessante pra você aí do outro lado da tela. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto pra ajudar a trazer aquele mega cafezinho lá na padaria da esquina, certo? Aquela padaria mesmo que eu sempre vou. Então pessoal, isso aqui é justamente um anel inteligente, pessoal. Um anel inteligente bem interessante, ó. O nome dele, China, China, China Timer. É isso mesmo, pessoal. Bem legalzinho, uma caixinha bem legal aqui, o sitezinho, certo? O sitezinho da marca. Bem interessante mesmo, pessoal. Caixinha simples, aqui tem um QRzinho, talvez seja pra baixar o aplicativo. Caiu alguma coisa, pois é. Eu comprei esse relógio ontem, pessoal. Esse relógio não, anel. Comprei esse anel ontem e tem aqui várias instruções. Ó, esse aqui. Instrução. Aplicativo. E mais China, China. Tá fora. Você aí, baixar um QR Code pro seu smartphone, certo? Precisa ter NFC. É essencial ter NFC pra funcionar esse anelzinho, certo? Você baixa o aplicativo. Primeiro, como eu havia dito, baixa um aplicativo que tem leitura de QR Code, certo? Você bota lá no Apple Store. QR Code. QR Code. Aí pronto, aí baixa e lê. Opa, tô muito coisado. Aí já tirei mesmo? Pois pronto. Fica lá pra fora. E ó que anel bonito. Aqui ó, Timer. R2. Timer 2. Smart Ring, pessoal. Bem interessante. Isso aqui no Mercado Livre tá custando mais ou menos uns 100 reais, pessoal. É um anelzinho caro. E justamente as instruções, QRzinho, certo? E aqui em inglês, pra você poder ler. Ó, precisa ter NFC, pessoal. Precisa ter NFC. Isso é essencial. Aí pronto. E aqui tem o anel, pessoal. Aqui tem o anel que é bem legalzinho. Ó como é bonito. Bonitinho mesmo. Aí você diz. Guilherme, eu vou comprar um anel aí que custa 100 reais no Mercado Livre. Pra que que eu vou gastar 100 reais nisso aqui? Ó, você diz também. Ah, você colocou o anel inteligente no título. É, eu coloquei mesmo. Você viu aí direitinho. Mas certo, pessoal. Isso aqui justamente você vai baixar o aplicativo no seu smartphone. Primeiramente você vai baixar o QR Code pra poder baixar o aplicativo, certo? Fazer a leitura ali. E sim, esse anelzinho, certo? Você tem o smartphone aqui do lado, vamos supor. Smartphone, eu vou pegar outro aqui. Aí você pega um smartphone que possui NFC, pessoal. Então põe isso aqui. Pronto. Aí você baixa o QR Code na Play Store, certo? Baixa o QR Code na Play Store. E depois faz a leitura ali e baixa o aplicativo desse anelzinho. Aí você coloca aqui atrás do aparelho, certo? Mais ou menos o NFC. Aí pronto. Aí vai fazer uma leiturazinha interessante. Aí quando você... Você pode configurar diversas coisas lá no aplicativo. Por exemplo, eu quero desbloquear a tela. Não quero botar a senha. Não quero botar leitura de pressão digital. Você só aproxima o anel. Pronto. Ele liga. Certo? Eu quero... Ou você pode colocar a função de calculadora. Qualquer outro aplicativo, pessoal. Qualquer outro aplicativo. Você habilita lá no aplicativozinho. Aí você coloca aqui, ó. Ele vai abrir justamente o aplicativo desejado. Se você colocou a calculadora, vai abrir a calculadora. Telefone. Vai abrir o telefone. Qualquer outra coisa. Inicialização rápida. Se você quer iniciar seu smartphone mais rápido. É a mesma coisa também. Então é bem legal, pessoal. Bem legal mesmo. Certo? Tem diversos. Você pode colocar no Mercado Livre aí. Anel Inteligente. Aparecer diversas pessoas. E também tem lá no AliExpress. E diversas outras lojas chinesas. Vou procurar se tem esse produto na Gearbest. Se tiver, deixarei o link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like maroto. Certo? Se inscreva no canal, que ajuda muito. Pessoal, outra coisa bem interessante. É se você quiser fazer... É... Abrir alguma coisa. Como havia dito. Diversos aplicativos. Trocar cartão de visita com outra pessoa. Só colocar assim no celular. Aqui pronto. Apresenta o cartão de visita. Então, eu gostei. É bem interessante. Pena que ficou muito folgado no meu dedo. Ficou folgado. Certo? Então eu tenho medo de sair com ele na rua. E perder o anel. Se você gostou, como havia dito. Se inscreva no canal. Tudo de bom. Comenta aqui, pessoal. Comenta aqui. É importante. Comenta. Inscreva. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.